Feche os teus olhos e aproveitar que hoje eu trouxe a estola, essa estola bonita e vou rezar por você que está em casa me assistindo. O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? A palavra de Deus diz assim, pedi e recebereis. Então com a mão no teu coração, com a cabeça, fecha os teus olhos, vai orando e vai pedindo para Jesus Cristo tudo aquilo que você deseja que aconteça com você nesta noite de hoje, neste dia de hoje. Talvez seja a cura, seja o milagre, seja a libertação, talvez seja o emprego que você tanto necessita. Peça ao Senhor a graça de amanhã você poder levantar cedo, irem busca de um emprego e as portas do emprego estar abertas para você. Peça ao Senhor pela saúde, talvez, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do amigo, de uma pessoa que seja muito especial na tua vida e que precisa de uma graça, da cura do corpo, também da alma. Peça ao Senhor a libertação na sua vida de todas as coisas ruins, de todo o mal, de tudo o que te deixa um homem infeliz, uma mulher infeliz, um homem triste, uma mulher triste. Peça ao Senhor que o Senhor possa te libertar de todas as angústias, de todos os sofrimentos, de toda a depressão, de todo o atraso de vida, de todo o ressentimento. Peça ao Senhor que faça de você um homem novo e uma nova mulher. Peça ao Senhor que faça de você um homem novo e que realmente nesta noite ele possa derramar as bênçãos sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, os teus projetos, a tua família também. Peça ao Senhor que faça de você um homem novo e que realmente nesta noite ele possa derramar as bênçãos sobre a tua vida. Peça ao Senhor que faça de você um homem novo e que realmente nesta noite ele possa derramar as bênçãos sobre a tua vida. Peça ao Senhor que faça de você um homem novo e que realmente nesta noite ele possa derramar as bênçãos sobre a tua família. Peça ao Senhor que faça de você um homem novo e que realmente nesta noite ele possa derramar as bênçãos sobre a tua família. Cumpra, Senhor, com o teu amor do sagrado Cada um destes meus filhos e filhos que estão me assistindo agora E aqueles que sempre se encontram Lembrando-nos, protejando de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença do povo final De todo o mal que sai da vida De este teu filho e esta tua filha De este teu filho e esta tua filha Receba a tua bênção, Senhor As tuas graças, a cura e a limitação Toda angústia caia por terra Toda tristeza, todo receio de medo O mundo está te fazendo sozinha Em nome do Jesus Cristo Então é todo o teu nome do Cristo Caia por terra agora e para sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito e dos Santos Palmas da Jesus Cristo O meu negócio é O meu negócio é O meu negócio é O meu negócio é Muito bom!